No ar, Pacto por Santa Catarina. Aqui na região da Grande Florianópolis existem 117 escolas estaduais. Você sabe quantas já foram reformadas pelo governo do estado? 15, 20, não deve passar disso, mas 20, 30? Mais 30? Quantas? 75. Isso mesmo, 75 das 117 escolas existentes já passaram ou estão passando por reformas ou melhorias. Tem escola reformada em São José, Palhoça, Biguaçu, Santo Amaro, São Bonifácio e em Florianópolis, em praticamente todos os bairros da cidade. Aqui no sul da ilha, na Costeira, na Trindade, Capoeiras, são novas bibliotecas, salas para informática, refeitórios, quadras poliesportivas e mais salas de aula. E sabe o que isso significa? 1.800 novas vagas para os nossos alunos. É o maior investimento já feito na Grande Florianópolis. É o governo de Santa Catarina trabalhando e prestando contas a você.